Para os bichos, um restaurante natural. E para a mata, um santo remédio. Você deve estar se perguntando como essa árvore foi parar no meio do rio, mas a imbaúba é assim mesmo. Está até onde você não enxerga. A gente pode dizer isso porque a imbaúba produz uma grande quantidade de frutos e esses frutos possuem uma grande quantidade de sementes, são esses frutos alongados. Em um quilo de grãos, contamos um milhão de sementes aproximadamente. Por outro lado, a dispersão dela é feita por inúmeras espécies vertebradas. É praticamente a árvore que tem o maior número de animais dispersores da floresta. E são aves, morcegos, macacos, enfim, uma infinidade de animais se alimentam dela e vão dispersar ao longo da floresta, onde ela vai cumprir o papel quando for necessário. No Brasil, existem cerca de 40 espécies de imbaúbas. São diferentes em tamanho e formato das folhas, mas todas dão um fruto muito doce, rico em energia e adorado pela bicharada. Poucas horas de observação em embaúbas, frutificadas, e qualquer um se impressiona com a quantidade de espécies que visita a planta para comer. Aves onde a mão da natureza não economizou nas cores e tons. Araçaris, sanhaço da Amazônia, sanhaço do coqueiro, japuaçu, anambé azul, tucano de bico preto, saíra de cabeça castanho, saíra ouro, saíra de bando. Todos adoram o fruto da imbaúba. E cada visitante, ao matar a fome, leva a vida para longe na forma de sementes que são espalhadas por toda a floresta.